Como é que é o Malta do Lácio? Vamos lá aqui para mais um vídeo, mais um vídeo de material para o Evolution, desta vez enviado diretamente da FuelTech, diretamente do Brasil, do nosso amigo Anderson, que muitos vocês já conhecem, enviou material aqui para o nosso Evo8, que estava abandonado. Se vocês cheguem aos vídeos, estão a reparar que ele está cada vez menos abandonado e cada vez mais revitalizado. Mas para começar agora aqui com a encomenda da FuelTech, e já vamos a mais promenores, vamos primeiro fazer aqui o unboxing e mostrar o que é que veio dentro desta caixinha. Bora lá? Ora, em termos de material publicitário e merchandising da marca, veio aqui um chapéu, para quem sabe a gente usar em eventos, para mostrar a marca e o apoio que eles deram aqui ao nosso canal. Enviaram também aqui uma t-shirtzinha, também da FuelTech, e enviaram aqui dois stickers grandes da FuelTech. Um deles vem já para aqui. Ora, o adesivo já está e falta o quê? Agora falta a t-shirt, não é? Bora lá? Um, dois e três! Olha lá! Fica bem aqui, ó tio e tudo, ó tio Yuri, olha para isto! Obrigadinho pelas prendas, falta aqui um chapéu, o chapéu eu não vou colocar para não ficar aqui despenteado, mas fica aqui durante todo o vídeo. E agora vamos lá ao material do aço. Ora, em termos de material do aço, o que é que veio aqui? Temos aqui uma caixinha com a NanoPro, temos um saco aqui com a sonda Bosch e temos aqui mais um saquinho com o chicote que vai ligar aqui à NanoPro. Vou começar aqui pela NanoPro, para vocês verem o material que vem cá dentro. Vem o manual em português e em inglês, que dá sempre jeito. E vem aqui o respectivo dispositivo e aqui atrás vêm os parafusinhos de encaixe. Lembrando, usem sempre o material que vem nas caixas, o material original, para não o parafusarem com coisas que não são daqui e depois podem estragar a peça. Esta é uma caixinha bem pequenina, é touch e tem diversas informações que depois a gente vai ver no vídeo quando fizermos a instalação e vamos mostrar ela efetivamente a funcionar. Eu sei que vocês vão perguntar os preços, mas independentemente disso vai estar na descrição o link da FuelTech que é onde vocês podem adquirir, mas aqui a NanoPro está em dólares, é 226 dólares e 85 cêntimos. Seguindo aqui para a sonda, ou sensor de oxigênio como vocês queiram chamar, temos aqui um sensorzinho Bosch que vai nos dar toda a informação da mistura de ar combustível para quando a gente andarmos com o Evo a puxar, quando a gente for fazer a afinação eletrónica, enfim, para estarmos atento como é que está a mistura, porque uma mistura mal feita é meio caminho andado para a desgraça. Como tal, a gente precisa deste monitor para conseguimos ver a mistura e esta sonda que vai fazer a leitura e informar o visor, que por sua vez vai informar-nos a nós como é que o carro está em termos de mistura, como é que está o combustível, o ar etc. Vai-nos fazer essa informação e é sempre bom para quando estamos na afinação ou até mesmo quando andamos no dia-a-dia a puxar etc. para estarmos atentos, vermos se colocamos combustível um bocadinho mais farsola, porque se o combustível que a gente colocar já for um bocadinho mais fuleiro, a sonda vai topar logo e vai nos dar misturas diferentes do que a gente tem o carro padronizado. Também é muito bom nesse aspecto. Sondazinha Bosch, aqui fornecida pela FuelTech. Em termos de preço de sonda, ela custa 75 dólares. Seguindo aqui para a última peça, aqui neste saco temos o chicote de ligação, que por sua vez é bastante grande. Isto vai fazer a ligação entre o sensor Bosch, o nosso dispositivo de leitura e a parte elétrica que vamos ter que ligar ao carro. Eu vou só mostrar mais ou menos como é que irá ficar isto depois de conectado, lembrando que depois vou fazer um vídeo e mostrar isto a funcionar mesmo as funções etc. Isto é só o unboxing. O nosso dispositivo de leitura irá encaixar aqui no nosso chicote, ficará sensivelmente assim, e a nossa sonda Bosch irá ligar aqui na outra parte do chicote. Então isto vai ligar depois à nossa linha de escape, que vai nos dar a leitura, passa para a cabelagem e vai nos informar aqui neste LCD todos os dados informativos, tudo o que a gente precisa saber em tempo real, o que está a acontecer na nossa mistura de combustível. Ficou a faltar dar aqui o preço do chicote, que custa 35 euros e 75 cêntimos. Portanto, vocês estão a ver que nós temos aqui em números redondos 300 e poucos euros, 300, 300 e poucos euros, e agora temos aqui uma curiosidade. O nosso país é de tal maneira gatuno, que num pack sensivelmente de 300 euros, eu paguei 200 euros de alfanga. É uma chuliça ou não é? Mas pronto, temos aqui materialzinho da FuelTech para montarmos no Evo. Atenção, vamos ter mais um vídeo a fazer a instalação deste material, a testar tudo, a mostrar as funções que isto tem aqui. Como vocês podem ver aqui na caixa, tem aqui umas funçõeszinhas giras, que a gente depois vai mostrar tudo a funcionar corretamente, mas já no carro. Porque aqui mostrar o unboxing é uma coisa, mas a funcionar. Aqui tocar no OCD é mostrar mesmo as funções, aí é que vão ser elas, e é que a malta vai ver como é que isto funciona. E agora pergunto a vocês, mas ó Yuri, como é que isto apareceu aí e tal? Pois é, malta, eu troquei umas mensagens com o próprio Anderson, ele conheceu o projeto do Evo, ele ficou bastante curioso como é que se deixa um carro daqueles abandonado, e disse que sim senhora, a FuelTech vai ajudar o Evo a ser reconstruído, e este material foi inteiramente patrocinado pela nossa FuelTech. Portanto, malta, eu vou deixar na descrição o link deles, cliquem no link, consultem o site, consultem preços, eles têm diverso material, desde centralinas programáveis, à NanoPro, às sondas, eles têm diverso material com provas dadas, mas por agora nós vamos testar a sonda, a NanoPro, e vou-vos mostrar que isto funciona na perfeição. Mas se tiverem dúvidas do material, preços de outras coisas, preços das centrais, etc., consultem o site, também é uma maneira de vocês mostrarem o agradecimento, tal como eu, do apoio da FuelTech aqui no canal do Tuga, no canal aqui da Portugal. Mais uma vez, obrigado à FuelTech, obrigado ao Anderson, lembrando, vai haver outro vídeo ainda a fazer a instalação disto, não perca o próximo episódio, porque nós também não, já dizia o nosso Dragon Ball. Vai, fiquem bem, um grande abraço e um grande gás! Obrigado!